A conquista do poder pelo PT em 2002 desafiou a capacidade do partido em colocar em prática todas as bandeiras que a legenda defendia. Deu no que deu. Um desastre. Aos anos de prosperidade do primeiro mandato de Lula, se seguiram escândalos bilionários de corrupção e a bancarrota econômica da qual o país ainda não se recuperou. Condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o líder petista passou 580 dias na cadeia. Mesmo preso, continuou dando as cartas e, de volta à liberdade, intensificou o movimento para tentar reaver o espaço perdido pela sigla. Até aqui, uma estratégia mal sucedida. O fato é que a imagem desgastada de Lula tem se revelado uma sombra sobre o partido e seus apoiadores. Nesta edição, Veja trata dos dilemas e da dificuldade da esquerda em encontrar alguém capaz de unificar e liderar a oposição, não apenas nas disputas municipais deste ano, mas, principalmente, nas eleições de 2022. Confira.